Ele está por aí e você nem percebe, entrega e você nem vê, chega onde você precisa, é prático e ágil. Ele é o Delivery, atual como nunca. A nova família Delivery está com design mais moderno e agressivo. Os faróis unem beleza, eficiência e resistência. O retrovisor bipartido facilita as manobras, é rebatível e muito robusto. A cabine é maior e mais leve, é caminhão por fora e carro de passeio por dentro. A ergonomia é um ponto de destaque na nova família Delivery. A cabine tem suspensão de quatro pontos. O acesso é fácil e prático. O conforto é surpreendente. Os bancos são aconchegantes. É silencioso. É espaçoso. É pra quem trabalha. No Delivery, a tecnologia vai dos materiais utilizados até a eletrônica embarcada. O moderno painel com computador de bordo ajuda o motorista a tirar o melhor rendimento do caminhão o tempo todo. O tempo de adivinhação ficou para trás, com as novas tecnologias de diagnose. A família Delivery foi desenvolvida para atender todas as aplicações do mercado brasileiro, com patrões de segurança europeu. Ótima visibilidade. Protetor de degraus. Freios ABS com EBD. E assistência de frenagem. É forte. É potente. É econômico e resistente, como todo delivery deve ser. Os novos motores com novas curvas de potência e torque são mais leves, silenciosos e duráveis. A nova transmissão de seis marchas tem engates suaves e precisos, com opção automatizada. E a embreagem tem acionamento mais leve e confortável. A cabine ao seu escritório? Mais de 15 porta-objetos ajudam na organização. Assim você tem tudo sempre à mão quando precisar. E como você quer o seu painel? A família Delivery vem preparada para rádio, alto-falantes e climatizador. Precisa mudar a distância entre eixos? Fácil. Quer dar uma olhadinha no motor? Mais fácil ainda. Precisa se deslocar dentro da cabine? Fácil demais. A robustez está no seu DNA. O chassi evoluiu a partir de uma intensa pesquisa de materiais. As longarinas estão mais resistentes e duráveis. O conjunto de suspensão é mais leve, confortável e tem maior capacidade de carga. Os para-choques têm alta resistência a impactos. O campeão evoluiu. Além de moderno, seguro, confortável e econômico, tem um dos melhores TCO do mercado. Nova família Delivery. Sob medida para os dias de hoje. Música 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 Música